O local onde se originam tempestades tropicais e furacões que devastam o litoral dos Estados Unidos. Estamos na metade da temporada de chuvas e os especialistas já calculam que esta será uma das piores de todas. Vou usar uma técnica de mergulho das forças especiais, voando baixo e rápido. Eu acabei de ver um tubarão! E como há tubarões na região, quero chegar o mais perto possível da terra firme. Vou saltar a uns 12 metros e desta altura você não pode errar. Bem ali, temos que seguir em frente. Vamos! Ali de cima, poderemos ver como é o terreno. Vamos! Como tem muito verde, você pode achar que vai encontrar água aqui no meio. Mas não, está tudo seco. E contanto que eu mantenha o sol mais ou menos do lado esquerdo, sei que não estaria andando em círculos. Já estou chegando na margem norte, mas ainda não encontrei nenhum sinal de água doce. Estou ficando sem opções. Este lugar é um verdadeiro inferno. Apressa um pouco o passo. Ah, droga! Se você ficar preso na areia movediça, não entre em pânico. Movimente-se o mínimo possível. Finalmente, um pouco de água corrente. Isso é tão bom. E essa água toda vem direto das montanhas. Vou tentar dormir um pouco. Olha, olha, olha. Ali. Ali, ali. Tem uma galinha. Está vendo? Galinhas são difíceis de pegar, mas elas têm muita carne. Então, acho que vale arriscar. É uma galinha selvagem. Eu quero apenas o peito, olha. É uma delícia. Mas é hora de voltar para a floresta. O chão aqui é bem íngreme, mas eu sei que ao norte há um grande planalto com quilômetros de terras férteis cheias de pequenas fazendas. Nesta época do ano, os dias são curtos. A noite está caindo rapidamente, mas há tempo para refletir sobre as batalhas do dia. Finalmente saí do desfiladeiro. Seguindo para o sul, entro na floresta. É por isso que sempre vale a pena procurar leitos secos de rio, apegadas de animais. Por detrás dele, vamos! Muita coisa que eu posso aproveitar aqui, mas eu estou acabado. Vai ser realmente emocionante. Vamos lá. É incrível! Mas não tenho tempo para admirar a vista. Cheguei numa ladeira. A primeira vista parece fácil continuar, mas logo ela fica mais íngreme, tornando a descida um desafio. Parece que está tudo certo. Chegou a hora. É uma estrada. Ouvi um barulho de carro por perto. É minha chance de sair daqui. Vamos! Não há tempo para pedir carona. Tenho uma única chance. Consegui. Mas agora é hora de voltar para casa. Uhul! A prova de tudo.